Salve, salve aí galerinha ligado no canal Prazer Lucas na área e hoje galera eu tô com a pergunta aqui do Cleverson Moraes Ele tá perguntando aqui no vídeo da Uber que a taxa de entrega, quando o pedido é em dinheiro, o que acontece? Você quer entender o que acontece? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar isso e um pouco mais Meu nome é Lucas Nacre e esse é o canal Profissão Repórter E é isso aí galera, vamos lá pra mais um vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não perde tempo, não perde essa oportunidade Vamos lá pro vídeo pessoal Galera, eu recebi a pergunta aqui do Cleverson, tá? O Cleverson Moraes, ele perguntou aqui ó E a taxa de entrega, quando o pedido é em dinheiro, o que acontece no aplicativo da Uber, ok? O que acontece Cleverson? Quando o entregador vai fazer a entrega lá pro cliente e ele recebe em dinheiro do cliente O próprio aplicativo, ele deixa um débito no aplicativo, ok? Por exemplo, se o aplicativo ele cobra 10% do valor de taxa de entrega do entregador, né? Ele cobra lá 10% do restaurante, enfim, essa taxa vai ficar no aplicativo, ok? Então o que acontece? O entregador vai fazer a entrega no dinheiro, o valor da taxa que é cobrado vai ser colocado lá pro entregador Ok? O entregador pode ficar com o dinheiro, beleza? Mas se ele começar a receber muitas entregas em dinheiro, vai chegar uma hora, né? Que o aplicativo vai bloquear ele pra não receber mais entregas até ele pagar um boleto que é gerado no aplicativo da Uber Pra ele ser liberado novamente, porque senão o cara entra num rotativo excessivo de entregas em dinheiro E aí essa dívida nunca é paga, né? Com o aplicativo, tá bom? Então fica aí a resposta aí pro Cleverson, ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio Deixa aí nos comentários, que o seu comentário ou sua pergunta pode virar um vídeo aqui pro canal Um forte abraço, Cleverson Um forte abraço a todos aí Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui! Fui!